Olá, alunos! Vamos começar o livro de Activity Book, Listen and Circle, page 50. Ok? Nós temos um rabo e um cat. Na aula anterior, teve uma aula anterior que nós aprendemos que os rabos podem pular, pular, pular. E o cat pode andar, pular, pular. Listen and Circle, ok? Listen and Circle. A cat. Walk, 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 walk. Walkie. A cat. Walk, walk, walkie. Very good. Now, let's see. Page 51. Look and Color. Nós só podemos colorir onde nós vemos dots, ok? Let's color using green, blue and red, ok? Tcharam! Look! Green cat. Green cat. Blue bird. Blue bird. Red fish. Vocês vão gravar um áudio, vão mandar no WhatsApp da teacher. Quero ouvir a vozinha de vocês. Vocês vão dizer assim. Green cat. Blue bird. Red fish. Green cat. Blue bird. Red fish. Excellent! Next page. Page 52. Listen and Color the Correct Circle. Então, como nós já ouvimos essa story, ok? Work as a team. Nós vamos ver qual cena que vai ter no áudio. E aí, nós vamos colorir, ok? Ah, teacher, eu não consigo me lembrar da história. Então, a teacher vai colocar novamente o áudio da story para vocês, ok? The cat. Number one. Look, the cat. Look, the cat. Number two. Oh, no! Oh, no! Number three. Let's go! Let's go! Number four. Yippee! Yippee! And then, the result. Yay! Yay! Thank you! Thank you! Meow! Meow! Relembraram? Vocês já colocaram aqui também o rabbit e o bird. Ok? Now, let's see our activity on activity book. Five. Listen and Color the Correct Circle. The Correct Circle. Look! The cat. The cat. Look! Leo is saying something. Look! The cat. The cat. Aqui o Leo não está, então não podemos pintar essa, porque nem pode ser essa cena. Porque quem está falando é o Leo. Look! The cat. The cat. Pick up your pencil and color. Color the color you want. Using your favorite color. O teacher escolheu o green. Vocês podem escolher qualquer outra color. All right? Excellent. Pretty good. Então, hoje vocês vão mandar a foto para a teacher. Ou no WhatsApp, ou no Ava, o que for mais fácil para vocês. Page 52. E pode fazer uma foto aberta assim, ó. Da page 50 e 51. All right? Não esqueçam de mandar o áudio para a teacher. Green cat. Blue bird. Red fish. All right? Bye bye. See you soon. Vejo vocês em breve.